Olá! Voltei agora com duas dicas para você. Para você que tem calo nos pés e que me pediu no canal, estou fazendo agora esse vídeo para você. Bom, você vai colocar vinagre de maçã em cima do calo com um algodão. Vai untar o algodão de vinagre, vai colocar e vai prender com um esparadrapo, tá? E vai deixar de 15 a 30 minutos em cima do calo, aonde ele estiver. O tamanho que for, se for maior, você coloca um algodão maior, bem cheio de vinagre, e deixa ali de 15 a 30 minutos, de preferência 30 minutos. Depois de 30 minutos, você vai tirar os esparadrapo e vai colocar calonate. Você vai fazer isso 7 dias, durante o dia você vai usar duas vezes, de manhã e à noite, antes de deitar. Aí você vai pegar o calonate, para você que não viu, tá vendo? Ele tem assim, já é tortinho, já de acordo, vai sair as gotinhas em cima do calo. Você coloca ali as gotinhas só em cima do calo e pode deixar secar, tá bom? Não tira, deixa ali. Com 7 dias que você estiver fazendo isso, você vai ver que vai começar a soltar o calo, a começar a morrer. E se tiver cravo também, a mesma coisa. Pode ser cravo ou calos. Você faz a mesma coisa, coloca o vinagre de maçã durante 30 minutos ali, com algodão, para dar fechado. Deixa ali agir, para umedecer e já vai começar a tratar ali, tá? E depois você vem com o calonate, coloca e deixa secar. Duas vezes ao dia, durante 7 dias, você vai ficar livre, tanto do cravo como do calos, nos seus pés. Ok? É simples e fácil. Estou de volta agora com 3 dicas para você que tem verrugas e quer acabar com ela. Bom, vamos começar com a mais simples. Você vai colocar em cima da sua verruga, alho. Aí sai um óleo quando você parte no meio. Faz assim, por uns minutinhos, tá? Depois que passar um minuto mais ou menos fazendo isso, esse óleo, você vai pegar um algodãozinho ou uma cotonete. Vai untar de azeite, tá? E vai colocar o azeite em cima, vai colocar o algodãozinho, deixar o algodão e vai colocar um pedaço de esparadrato em cima da verruga. Você vai fazer isso duas vezes ao dia. Se você não quiser tirar o esparadrato, você pode até ficar com ele. De repente a sua verruga é um local que não fica aparecendo muito. Assim você deixa. Aqui dentro está o alho que nós passamos e o azeite extravir que vai amaciar a sua verruga. Se ela for maior, você coloca o esparadrato maior. Dizem que cobre a verruga, fica bem coberta. Você só tira quando você for fazer de novo à tarde. Ou seja, faz duas vezes ao dia, de manhã e de tarde. Alho com azeite. Essa é a primeira opção. A outra opção que nós temos agora. Você vai pegar vinagre de maçã, untar o algodão, colocar onde está a verruga, deixar ali e também colocar o esparadrato. E deixar. Entendeu? Deixa secar um pouco e depois, se você quiser tirar, você pode tirar. Mas se você quiser deixar até você for colocar à tarde de novo, será melhor. Você tem a opção do alho com azeite e tem a opção do vinagre de maçã. Também é excelente. Se você fizer durante sete dias, duas vezes ao dia, você vai ter um resultado aí, sua verruga vai cair. A terceira opção é calonate. Você vai colocar uma gotinha em cima. Colocou uma gotinha, você vai colocar um algodãozinho. Tá? E vai colocar um esparadrato em cima. Da mesma forma. E vai deixar fechado ali, até vir a outra que você vai fazer à tarde. Todas as vezes que você tirar o esparadrato, você vai ver que ela já está começando a soltar. Mas, pelo tamanho que for, ela vai soltando. Ok? Fica com Deus! Beijos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.